Fala pessoal, estamos aqui de novo, quem fala aqui é o Lutinho Guilherme Vasconcelos No vídeo de hoje, vocês estão vendo de novo aí na descrição Eu vou falar sobre micro afinador O negócio polêmico que diverge muita Polêmico assim, diverge muita informação ou mesmo Como é que fala? A opinião de cada um Uso o afinador? Não uso, usa um, usa dois Usa o normal, usa o rio, usa sempre Vamos começar um pouquinho hoje, até porque esse assunto não dá para eu falar assim Não usa, porque é melhor, usa porque é melhor Cada um vai ter uma opinião, tudo depende da sua situação Tudo depende do nível músico, tudo depende em que estágio está e assim por diante Antes começa, deixa a inscrição aqui no vídeo pessoal Ajuda aí o canal a crescer, compartilhe com um amigo músico Deixe seu curtir, seu comentário, vamos lá Micro afinador Bom, para começar Eu vou começar de cima para baixo, eu vou inverter Vou começar do contrabaixo O contrabaixo, ele não usa Micro afinador Eu nunca vi usar micro afinador Vou pôr uma fotinha aqui do estandarte do contrabaixo Talvez também vá aparecer aqui uma foto Da cravelha, desculpa, das tarraxas Da voluta do contrabaixo Por que o contrabaixo não usa micro afinador? Porque ele usa tarraxa As tarraxas, aquele sistema que lembra o violão Ela tem uma afinação muito mais sensível, muito mais lenta, muito mais controlada Do que a cravelha Você vai girando a tarraxa que está aparecendo aí para vocês E ela vai subindo a afinação lentamente no contrabaixo Então para contrabaixo não se usa micro afinador Beleza? Vamos deixar o contrabaixo aqui Porque ele usa tarraxa Então facilita bastante William, pode pôr tarraxa no violoncelo? Pode pôr tarraxa no violino? Olha, eu já vi violoncelo, já vi violino Mas não é o tradicional Tá bom, pessoal? Não é o tradicional Até violoncelo eu vi O pessoal tem alguns músicos que gostam Da tarraxa e do violoncelo Inclusive, eu já falei sobre cravelhas aqui no canal Vou deixar no link aqui da descrição O link para o vídeo das cravelhas Tá bom? Mas não é o foco das cravelhas hoje Mas é isso, contrabaixo Não usa pôr tarraxa, não usa micro afinador Vamos para o violino e violoncelo Que tem uma opção ou não de usar micro afinador Bom, para começar Usa ou não usa? Bom, eu acho assim Primeira situação Se a pessoa é iniciante Se a pessoa ou o instrumento É de um projeto Por exemplo, um projeto guri Ou de uma escola Eu acho que o micro afinador Nesses casos Para o iniciante Ou para quem já está mesmo acostumado Tem muito músico profissional que usa Não estou falando que é só para iniciante O micro afinador, não é isso Mas o micro afinador Em muitos casos Vai muito bem Muitos defendem Que a corda direto do estandarte Produz um som melhor Tudo bem Só que o micro afinador Traz muita facilidade na afinação Como eu disse Principalmente Um instrumento de escola Vamos pensar num instrumento aí Que fica no projeto guri Ou do conservatório tatuí Ou de qualquer escola de orquestra Esse instrumento Passa na mão de muitos alunos Às vezes na semana Com várias pessoas Esse mesmo instrumento Então você tem um micro afinador ali Facilita muito a afinação Ainda mais Para um aluno que está aprendendo A ainda afinar Está acostumando o ouvido A afinar Então o micro afinador Nesses casos De um instrumento de uma escola Ou de uma pessoa que está começando Eu acho Sinceramente fundamental Principalmente os quatro Põe os quatro Para quem está começando Ajuda muito A aprender a afinar Claro Aí a pessoa já está Com uma cravelha ajustada Já domina mais A afinação Aí Eu acho que vale a pena Tentar tirar Experimentar É bom? Bom Segundo ponto No violino Fala do violino Agora especificamente É muito difícil Ficar sem micro afinador Na corda Mi A corda Mi É muito difícil Porque ela é sensível A afinação dela É uma corda Muito fininha Que ela já não para Tanto a afinação Para começar Os instrumentos de cordas Mudou o tempo Teve uma mudança climática Ele pode sofrer Uma alteração Na afinação Principalmente os instrumentos antigos Principalmente os instrumentos antigos Sofre muito Com essa mudança de clima Mas mesmo os ovos Com uma mudança Pode Dar uma leve desafinada Não estou falando De soltar a corda Que acontece também Às vezes Uma mudança brusca De temperatura Bom Vamos lá Então Primeiro ponto É do violino A corda Mi É muito difícil Ficar sem E Na corda Mi Do violino A gente tem duas opções Vai aparecer aqui Para vocês A imagem De cada lado Que é ou o tradicional O micro afinador tradicional Ou é um micro afinador Chamado Rio Que tem uma afinação Um pouco mais curta Ele é menorzinho Ou seja A vantagem é que ele é um pouquinho Mais leve E ele é só E ele é só para a corda Mi Onde o pessoal Tira aquela bolinha Da corda Mi Ou coloca com a própria bolinha Para aparecer para vocês Em uma foto Também Também é gosto A vantagem do tradicional É que ele tem mais recursos De afinação Ou seja Se você consegue apertar mais Solta mais O Rio Desculpa Ele é um pouquinho mais Curto Ele tem uma rosa Que é um pouquinho menor Ou seja A taxa de afinação Que você pode apertar É bem menor Do que o outro Só que ele é mais leve Então Tem vantagens e desvantagens Tá bom Tem muito músculo Que usa Corda Mi E corda Lá Nas duas O afinador Vou deixar Para vocês Você Usa ou não usa Micro afinador Por que? Deixa aqui no comentário Pessoal Deixa aqui Escreve aqui no comentário Se você usa Ou não usa E por que Que você usa Ou não usa Micro afinador O micro afinador É aquilo Pedindo Ele facilita Muito o afinar Tem muito Eu conheço músculos Profissionais Que defendem Eu estou falando De músculo De alto nível Mesmo Sobre isso Defendem O uso Do micro afinador Pelo fato De facilitar Muito E tem gente Que defende Não usar mesmo Usar só no Mi Por exemplo Então É muito opcional Varia muito Tá bom Depende Depende do gosto É difícil A gente bater Aqui o martelo Falar Falar O pessoal Tem que usar Ou não Tem que usar Tudo vai depender Do seu professor Do que você acha Essencial Para você Você quer um som Um pouco melhor Você achou Que melhorou Mesmo Ou Não Eu quero Que facilita Então Eu vou deixar O micro afinador Então Tudo depende Tá bom Tô aqui Com meu papelzinho Para ver se eu não Me esqueço De nenhum tópico Legal Sobre o violoncelo Isso até tem O que eu vou falar agora Tem também No violino E na viola Tem sim Só que no violoncelo É muito comum Esse uso É muito comum mesmo É demais Parece toda hora Que é o que Os estandardes Já com o micro afinador No violoncelo Eu acho que é ainda mais difícil A afinação Sem micro afinador É muito difícil Você ver no violoncelo Músico Que não tem micro afinador Porque a cravedra Do violoncelo É mais sensível Do que a do violino Você dá um toquinho Na cravedra do violoncelo Ela sobe muito Ou cai muito A afinação Então só na cravedra No violoncelo É difícil Tá Então ficar sem Micro afinador No cello Também é muito complicado Só que É aquilo que eu falei O pessoal do violoncelo Usa muito Esses estandardes Que já tem Um micro afinador E são bons Estandardes São estandardes Um pouco mais caros Tá Talvez depois Eu faço um vídeo Só sobre estandardes Mas não é o caso agora Que tem Por exemplo Apareceu a foto Aqui pra vocês Que tem aqui O acústicos Tá aparecendo Em algum lugar Que é um estandardes Que tem sim Para violino Viola e violoncelo O mais usado Com certeza É para violoncelo Onde os micro afinador Vocês estão vendo Na foto Ele já é fixo O que ajuda bastante É o estandardes Já leve É muito melhor O micro Ele já é Junto com o estandardes E aí Eu só mostrei Em uma opção Tem várias Tem da Wii Tem acústicos Tem alguns outros De fibra de carbono Tem algumas marcas Mais caras Que estão produzindo Hoje Uns estandardes Que já vem O micro afinador Para violoncelo É muito difícil Só na craveira O micro ajuda bastante Deixa eu ver Deixa eu ver se eu ensinei Mais alguma coisa Bom Acho que basicamente É isso Hoje Difícil Olha que assunto difícil Falar Usa o micro Ou não usa Eu já peguei instrumentos Pessoal Que ele vibrava Tinha um probleminha Que a gente tocava A música tocava E eu ouvia Cara O que é isso O que é isso Era um micro afinador A gente tirou O micro afinador Melhorou E tem um músico Aquilo que eu falo Para vocês Que vem aqui Com os quatro Micro afinador E fala Que é tiradão Não, não Tira não Deixa aí O micro afinador Que gosta muito De usar os micro afinador E no caso do Valoncelo É muito difícil Ficar sem micro afinador Difícil demais Impossível Impossível não é Só é difícil Por causa Que a afinação Um pouco mais sensível Facilita A afinação Ali do Valoncelo Nos micros E no contrabaixo Como eu disse no começo Não tem necessidade Devida a tarraxa Tá bom pessoal Deixa aqui no comentário Se você tem alguma dúvida Sobre o micro afinador O micro afinador É aquilo Só uma breve Ele é de metal Geralmente Então isso pode Gerar uma Pequena vibração Às vezes Pode acontecer isso De gerar uma Leve de vibração Do instrumento Devido a ser um metal Porém Facilita a afinação Então deixa aqui no comentário Você prefere usar assim Ou você prefere usar como Hoje foi só uma conversa Sobre o micro afinador Com vocês Tá bom Vai aparecer aqui Por hoje é só Vai aparecer aqui no final Um card Um vídeo aqui Para vocês clicarem Assistir o próximo vídeo Tá bom Se inscrever no canal Deixa de curtir A gente se vê no próximo vídeo E até mais Tchau Obrigado.